Vamos em ordem, jogar primeiro na urna 1. Vocês estão vendo qual é a urna 1? Tem um numerozinho no chão? Tem, isso aqui. Na urna 1, quem tirar a bola dourada, segue. Bola vermelha, elimina da prova. Para a gente jogar, você vai mostrar a bolinha bem para a câmera. Você vai colocá-la aqui, em cima da sua cabeça, para todo mundo ver a cor. Então, antes de gritar, comemorar, meu Deus, ganhei, mostra a bolinha. Porque tem milhões de pessoas curiosas e fiscalizando todos vocês. Manu! Meu Deus! Bora jogar. Bora. Dourada segue, vermelha elimina. Tá. Meu Deus, Dourada! Dourada, Manu continua na prova. O que eu falo? Pode voltar para o seu lugar. Tem um cestinho no meio do... Aí, no meio do palquinho. Boa. Manu segue. A última bola vai ser minha. Posso ir? Pode ir. Sorte, sorte. Rafa, dourada. Rafa, segue. Mari. Mari, vermelha. Mari, eliminada. Pode ir para a varanda, Mari. Tá. Babu, sua vez. Babu, Dourada. Babu continua no jogo. Eu jogo ou já acabou? Thelma, sempre joga. Será? Será? É, Dourada. É, Dourada. Ufa! Thelma continua no jogo. Na urna, dois. Bola Dourada segue. Bola Vermelha elimina. Manu. Vermelha. Pode descartar a bola ali no meio. Manu, eliminada. Rafa, dourada. Rafa, segue. Pode continuar. Babu. Babu, dourada. Babu segue na prova. Dourada, Thelma, dourada. Thelma, segue na prova. Rafa, urna três é o seguinte. Bola Dourada segue. Azul, você resgata alguém ao final da rodada e segue. Bola Vermelha elimina. Azul. Azul, Rafa. Eu continuo? Eu continuo? Continua e daqui a pouco a gente conversa. Babu, eliminado. Thelma. Dourada. Thelma segue. Rafa, você pode resgatar a Manu. Amari ou o Babu. Quem você resgata? Eu vou resgatar o Babu porque ele nunca foi líder. Obrigado. Babu volta para a posição quatro. Thelma continua na cinco. Obrigado. Babu ganha uma sobrevida. Urna quatro. Dourada segue. Vermelha elimina. Pode ir. Rafa, dourada. Rafa, segue. Vermelha elimina. Vermelha. Babu, vermelha. Babu, eliminado. Thelma. Thelma, dourada. Muito bem. Rafa e Thelma vão para a última urna disputar a final da prova do líder. Agora, tem duas marquinhas lá perto, vocês podem ir ali. As marquinhas vermelhas. Perdão. Quem encontrar três bolas douradas primeiro, é a nova líder. Melhor de cinco. Rafa, pode jogar. Verde. Pode seguir no jogo, descartar a bolinha. Pode. Verde. 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 Dourada. Thelma, um a zero. Rafa, dourada. Um a um. Verde. Thelma, verde. 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 Rafa, verde. Eita, coração. Thelma, verde. Rafa, verde. Pai amado. Thelma, verde. A gente vai tirar todas as verdes. Rafa, verde. Thelma, verde. Não, não tem lógica. Rafa, dourada. Dois a um, tá por esse. Verde. Thelma, verde. Ai, pai amado. Rafa, se tirar a dourada, é a nova líder. Rafa, verde. Vai empatar, Thelma? Ai, vamos ver, se Deus quiser. Dourada, Thelma, dourada. E empatou. Quem fizer, ganha. Vai lá, Rafa. Parabéns, Rafa. Parabéns. Obrigada, Thelma. Parabéns. É muito bom voltar do Caredão como líder. Obrigada, obrigada, meu Deus. Obrigada. Eu não acredito. Parabéns, Rafa. Obrigada, Thie. Obrigada, Thie.